A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP, vale mais cuidar. Olá, hoje você vai conhecer no A PTV um pouco mais sobre alimentos funcionais. Sabia que o alho é um excelente regulador de pressão arterial? Pois é, e as cangas estão com tudo nesse verão. Quem traz dicas bem legais aqui pra gente é a blogueira Brisa. Oi Vânia, isso mesmo. Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês como transformar saída de praia em roupas. Você não pode perder. O amor está no ar no quadro Bombando na Rede desta semana. E você vai se emocionar com alguns casais na hora do famoso sim. No Receita de Família tem um doce delicioso com Kátia Marques. É isso mesmo, eu vou fazer um brigadeiro de churros delicioso. Até já. Seja bem-vindo, está começando a PTV, o programa da família. A gente começa com uma tendência, alimentos funcionais. Descobrir as funções de cada coisa que ingerimos é importante até pra evitar a pressão alta, por exemplo. Ou até mesmo o surgimento de câncer de próstata. O repórter Alexandre Gomes conta pra gente essa história. É com você, Alexandre. Com a correria da vida moderna, a gente sempre se preocupa num condicionamento físico melhor. Procura uma academia, trabalha os músculos, mas a gente se esquece dos alimentos funcionais. Qual é o verdadeiro objetivo? Como eles funcionam? De que maneira usá-los? Você vai conhecer agora. E pra falar dos alimentos funcionais, nada melhor do que uma profissional da área. A gente veio até o consultório da Viviane Martins. Tudo bem? Ela é nutricionista funcional e vai falar sobre esses alimentos. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, você? Olha, primeiramente, o que são os alimentos funcionais? Bom, os alimentos funcionais são aqueles que, além de promover a nossa saúde, eles agem de uma forma específica no nosso organismo. Quais são eles que a gente tem aqui na mesa? Bom, podemos falar então do tomate. Ele tem um composto chamado licopeno, que atua na prevenção do câncer de próstata. O licopeno, que deixa o tomate bem vermelhinho assim, no tomatinho cereja, nós também... É encontrado nos dois. Nos dois tomates, né? O que é importante? Pra aumentar a biodisponibilidade do licopeno, é importante a gente aquecê-lo. Um detalhe super importante. Não basta o consumo do tomate cru. Faz toda a diferença aquecer o fruto e ainda mais consumir com azeite. O suco do tomate também é super bacana por conta da ação antioxidante. Eu prescrevo bastante aí pros meus pacientes. A gente tem também aqui a cebola. Cebola, quercetina, é um antioxidante aí que também previne contra o câncer e contém vários benefícios aí que atuam de forma específica no nosso organismo. Outro alimento que tem uma ótima função no nosso organismo é a castanha. Mas a nutricionista alerta. De que forma consumi-la? A quantidade é pra consumir? Porque ela é rica em gordura, mas é uma gordura boa. É uma gordura saudável, né? A castanha é rica no ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória. E ela é rica no selênio, que também atua na prevenção do câncer e também no sistema imunológico. Ou seja, pra aqueles pacientes que já têm um diagnóstico, não só no câncer, né? Mas de várias doenças aí de forma geral. Ela é super bacana a gente estar introduzindo na alimentação. O ideal seria no máximo duas por dia. Contribui na massa muscular? Porque a gente percebe que o pessoal de academia consome bastante. Ela é bacana também pós-treino. Certo? Ela vai te dar saciedade e energia também. Mas é importante não ultrapassar as duas unidades por dia, ok? Outro alimento que muita gente faz cara feia e evita é esse aqui, ó. O alho. Mas a Viviane defende esse vilão do hálito puro, viu? O alho também é um alimento super funcional, principalmente no controle da pressão arterial. Ou seja, pacientes hipertensos, o alho é super bacana estar introduzindo aí na alimentação para cuidar da pressão arterial. Ele melhora a circulação também. E o que é importante do alho? Consumir o cru, de preferência. Muitas vezes colocamos alimentos em nossas mesas e nem sabemos dos seus benefícios. É o caso da salada com folhas verdes claras e verdes escuras. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes eu vou estar ofertando para o meu organismo. As folhas têm poder de retirar substâncias potencialmente tóxicas de dentro do organismo. A gente percebe, Viviane, que as pessoas se preocupam muito com o físico, com o músculo. Mas um músculo importante para a gente não se preocupa, que é o coração. A gente tem aqui um aliado poderoso que é o abacate, é isso? Isso mesmo. O abacate tem ação anti-inflamatória. Ele atua nas doenças inflamatórias por conta dessa ação. Ele contém o ômega 3, como eu já falei, que vai prevenir doenças cardiovasculares. Como ele faz isso? Ele reduz o LDL, que seria considerado o colesterol ruim e em excesso, e aumenta o HDL, que é o colesterol bom. O abacate ainda é um poderoso aliado para outros problemas também. Ele auxilia nos sintomas da TPM, ele é muito eficaz também no emagrecimento por conta da saciedade. Que ótimo! Faz bem para a pele, para o cabelo, tudo por conta dessa gordura saudável que ele tem e de vitaminas e minerais também. Mas para consumir, não adianta você cortar um abacate sem encher de açúcar industrializado. Até porque, por conta da gordura, ele é um alimento calórico. Sim! Porém, o benefício dele vale muito mais a pena. Então, eu não posso consumi-lo em excesso. E para a gente poder finalizar, o morango, que isso aqui encanta todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo adora o morango vermelhinho, assim. O poder dele. Ação antioxidante. Essa coloração dele vermelhinha aqui, né? Rico em antocianinas, rico em licopeno também por conta da coloração aí. E previne envelhecimento precoce. Uau! Inflamação. Então, enfim, tem vários benefícios aqui. Essa frutinha aqui é deliciosa. Ele não tem controle não, pode comer à vontade. Pode comer à vontade, de preferência, o orgânico. O orgânico. Por conta dos agrotóxicos. E, claro, não fica enchendo de leite condensado também, que não vai fazer aqui. Não pode. Uma diquinha bacana aí para o abacate é consumi-lo com a chia, que também é rica em ômega 3. Com o cacau, mas aí tem que ser 100% cacau, não chocolate ao leite. E também substituí-lo pelo açúcar demerara, mas em quantidade moderada, porque é açúcar. E, obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado da matéria, falando sobre alimentos funcionais. E toda essa mesa aqui, agradecer o pessoal do Supermercado do Guarani que ofereceu para a gente. Tá bom? Não sai daí, já já tem muito mais da PTV. Estamos de volta com a PTV. A Hora do Sim é, sem dúvida, marcante para todos os casais. Alguns são mais emocionantes do que os outros, não é mesmo? Por isso separamos alguns que são recordes de acesso na internet. Confira os casamentos emocionantes no Bombando na Rede. O Bombando na Rede está emocionante, gente. Um casal mais fofo do que o outro e todos completamente apaixonados. Até chegar nesse momento, cada detalhe foi pensado. A escolha do vestido perfeito, o local da festa e até mesmo os votos matrimoniais. Esse aqui tem mais de 6 milhões de acessos. O normal seria eu dizer agora, nunca mude e continue a ser essa mulher que eu amo. Mas na verdade, eu vou dizer, continue mudando. Porque assim você continua mudando a minha vida. Lindo, né? Mas imagine reunir tudo isso e conseguir ouvir o coração do pai após 10 anos do seu falecimento. É, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Essa é Jenny Stephen. E aqui ela está prontinha para subir ao altar. Mas o que ela não sabe é quem irá conduzi-la até lá. O pai da noiva faleceu há quase uma década e ela acreditava que o irmão ou um parente próximo assumiria esse compromisso até a chegada de Arthur Thomas. Esse senhor não tem nenhum parentesco com Jenny, mas carrega dentro do peito o coração do pai da noiva. Ela não sabe o que fazer e nem como reagir. A surpresa e a emoção tomam conta. Ela toca no pulso, quer de alguma maneira ouvir o coração do pai nesse momento tão especial. Eles se posicionam na entrada da igreja e Thomas, honrosamente, a conduz por toda a igreja até chegar ao altar. Momento único e emocionante, não é mesmo? O Bombando na Rede fica por aqui. Semana que vem tem mais. Espera só um pouquinho que a gente volta já com muito mais a PTV. Não sai daí, tá? Verão tá chegando e é hora de você tirar do armário aquele echarpe, aquele lenço que é grande, bacana, colorido, pra virar uma peça de verão. Quem fala com a gente e ensina esse truque bacana é a blogueira Brisa Silva de Campinas. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada pelo convite. Brisa, como que a gente faz pra fazer uma peça dessa virar uma roupa bacana de verão? Vou começar com essa peça aqui, ó. Bonita. Uma canga linda, né? Você pega ela assim, na vertical mesmo, e coloca por trás do seu corpo, passando por debaixo dos seus braços. E aí você amarra aqui na altura do pescoço, faz um nozinho bem discreto. Depois, vou passar aqui, esconder a frente aqui do meu corpo. Pego aqui, trago a lateral, ó. Já crio aqui no meio do tecido, eu já tô criando uma pontinha, ó. E aqui também, do outro lado, eu crio uma outra pontinha, ó. No meio do tecido, ó. É só você puxar, dar essa puxadinha. Perfeito. E aí, ó, já tem duas novas pontinhas, e você faz o nozinho. Fica lindo! É esse o grande segredo. Gente, olha que coisa linda, olha atrás, vira. Olha que bonito que fica. E aqui também é uma peça que você pode usar em qualquer lugar. Tem mais modelos? Tem, tem sim. Vânia, outra dica bem legal é você dobrar a canga ao meio, você junta as duas pontinhas aqui, e vai criar uma nova pontinha no meio aqui da dobra da canga. Daí você vai juntar tudo, dá um nozinho. E o legal dessa amarração é que ela tem variações. Eu vou mostrar que ela vai virar um colete. Vira duas cavas aqui. Um colete bem bacana, ó. Você pode só colocar essa peça, né? Isso, você pode colocar com cinto. Você pode criar aquele nozinho igual eu mostrei com a outra, né? Se você puxar aqui, ó, cria uma pontinha nova, pega aqui no tecido, ó. Vira uma roupa. Com a ajuda do dedinho. Dá um nozinho, vira já uma outra roupa, um vestidinho mais curto aqui, ó. As costas ficam bem bonitas também, né? Isso, ó. É um outro modelinho, né? E esse tem mais uma variação? É que a variação desse, você pega esses dois buraquinhos que formaram aqui, ó. Você pode usar passando pelas suas pernas também. Essas duas pontas aqui, você vai amarrar atrás do pescoço, ou se você quiser, dá pra fazer, tomara que caia também. É só você amarrar aqui na frente. Tem duas opções. Você amarra aqui. E aí, aqui na frente, as pontinhas. A dica é você, ó, com o seu dedinho, você, ó, faz uma pontinha mais fininha, né? Olha que bacana, virou um macaquinho, né? Eu gostei do macaquinho. Atrás ficou bom, deixa eu ver. Lindo. Ele fica estilossaruel. Nossa, lindo. Tem mais dica? Tem mais uma dica de transformar um tecido numa bolsa. É super prático pra praia. Uma bolsa de praia com lenço. Isso, uma bolsa de praia. Essa eu quero ver. A bolsa a gente faz assim. A gente pega também um tecido retangular, aí na parte mais curtinha você dá uma laçada e aí você vai puxando essa laçada. Até os tecidos se encontrarem, né? Isso, até o tecido se encontrar. Aí você vai fazer isso dos dois lados. Ó lá, dá uma laçada. Até fechar, até encontrar aqui. Aí você pega todas as pontas e dá um nozão com todas elas juntas. Trouxe uma almofada pra você pôr aqui dentro e ver como é que fica a bolsa. Isso, pra dar um enchimento pra ver como ela fica bem. Ah, bacana, né? Só pra pessoa de casa ter uma noção de como é que fica uma bolsa. Olha só. Ai, que linda. Brisa, tem mais alguma dica? Tem uma dica super legal de um vestido mais curtinho pra meninada, né? Meninada vai gostar, então. Atenção, olha a dica da Brisa. Ele é frente única também. Pra fazer essa amarração, você vai usar também um tecido retangular e vai pegar a parte maior dele e colocar por debaixo dos seus braços. Bom, aí você vai dar um nozinho na altura do pescoço, vai pegar as pontas e aí você, ó, aqui atrás, você vai puxando pra cima até chegar na altura de onde acabou aqui o caimento do tecido. E aí, aqui na frente, essas duas pontas, primeiro você vai pegar uma e passar por debaixo dessa e essa cava aqui que se formou, ó, passou por debaixo e a outra passa aqui na frente. E aqui você fecha pra virar a sua frente única. Nossa, que fácil de fazer. Isso. Muito bonito. E aí você pega e faz um nozinho aqui atrás. Aí, aqui, você pode jogar todo ele lá pra dentro e esconder. Ó lá, frente única, aqui atrás. Ele ficou retinho porque eu escondi. Nossa, lindo! Olha, gente, muita dica legal. Tá Instagram dela, ó, é arroba brisa geasilva, mas tá aí na telinha pra você conferir. Ela tem muita dica lá. Parabéns, viu? Adorei as dicas. Obrigada, viu? Olha, volte quando quiser, viu, Brisa? Ah, com certeza. E depois do intervalo tem mais APTV. Não saia, não me abandone, que eu volto já. Assista agora no APTV. Receita de família. E hoje no Receita de Família tem um doce super gostoso. Brigadeiro de Churros. Pois é, é verdade e é bom demais essa receita. Quem traz pra gente é a doceira Kátia Marques. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui e poder passar essa receita e dar todas as dicas. Olha só, é uma dica interessante porque ela vende esses produtos, viu? Então anote aí esses ingredientes de uma receita fácil de fazer e gostosa. Para o brigadeiro de churros, os ingredientes são uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco picado ou ralado, 50 ml de creme de leite, 15 ml de glucose de milho, uma colher de café de extrato de baunilha e canela em pó a gosto. Para o recheio, doce de leite, açúcar cristal e canela para cobertura. Então é fácil? Muito fácil. A gente começa por onde aqui? Uma lata de leite condensado. 100 gramas de chocolate branco picado ou ralado, 50 ml de creme de leite. Não é o fresco, é o de lata mesmo? Eu prefiro usar o de caixinha porque ele tem uma graduação menor de gordura. Agora a gente vai colocar 15 ml de glucose de milho. Aqui eu vou dar uma dica porque a glucose é muito pastosa, ela é muito grudenta e é muito difícil de soltar na mão. Então o que a gente faz? A gente molha a mão com água gelada. Ah, ok. Pega a glucose. Ah, entendi. E acabou. Qual a função dela? Ela tem a função de não deixar o brigadeiro formar gruminhos de açúcar, né? Fazer aquela casquinha em volta e deixar a massa mais macia também. Não sabia. Tá bom? Tô aprendendo aqui. Então aí a gente dá uma mexida, mistura tudo. Pode desligar então. Isso. Aí a gente liga. Fogo baixo, mexendo sempre por 20 minutinhos. A hora que o chocolate todo derrete, o que eu faço? Eu tiro do fogo e acrescento a canela e o extrato de baunilha. Olha pessoal, esse é o ponto. Dê o ponto, desliga o fogão e põe pra esfriar. E aí ele vai ficar assim. Como esse que você já tem frio aqui, né? Exato. Pra trabalhar. Olha a textura dessa massinha, olha, pra trabalhar. Que bom. E agora? Agora a gente vai partir pra parte do recheio. Eu pego um doce de leite, que pode ser pronto, se a pessoa quiser fazer. Mas ele tem que ser pastoso, porque senão você não consegue enrolar. Entendi. Eu pego duas colherinhas e faço bolinhas no prato. Levo essas bolinhas um pouco pra geladeira, pra ela ficar mais firme. No freezer ou na geladeira? Na geladeira mesmo. Como mágica, já temos aqui três geladinhas. Ai, que bacana. Olha o truque. Essa massa é muito boa, não precisa passar manteiga na mão, é com água mesmo. Molha um pouquinho a mão. Pega aqui um pouco. Abre na palma da mão. Pega uma bolinha que vai estar durinha já, dá até pra eu pegar com a mão. Fez a bolinha e passa no açúcar e canela. Se for pra sua casa, só na forminha, já basta. É o suficiente pra casa. É o suficiente. Se você vai fazer uma festa ou alguma coisa assim, eu recomendo, eu gosto mais. Além de ficar mais bonito, é mais higiênico também pra quem vai comer, né? Porque quem vai comer não precisa pôr a mão no doce, basta tirar o papel e segurar no papel pra comer. No caso, como você faz pra vender, tem um toque de decoração. Tem uma decoraçãozinha, tem o bico dos churros, que eu faço uma marcaçãozinha, só pra marcar o centro. Com um saquinho de confeitar e o mesmo doce de leite. Fica parecendo um churros, né? Um churros, com o bico pitanga. Ai, que lindo! Olha que fofo, gente! E tá pronto. Muito fácil, muito simples e muito gostoso. E agora que eu vou saber se é gostoso mesmo, a gente vai arrumar aqui pra experimentar. Vamos lá? Olha só que obra de arte que são os brigadeiros da Kátia Marques. Delícia, viu? Cara, tá ótima. E eu vou experimentar o nosso que a gente ensinou de churros aqui. Olha que lindo! Pelo amor de Deus! Tira qualquer um da dieta. Que bom! Delicioso, gente! Macio, com docinho de leite. Eu tenho que provar mais uma vez, lógico, né? Maravilhoso! Gente, que delícia! Você tá aprovadíssimo! Pode fazer em casa que essa receita, ó, passou aqui na culinária do APTV, tá bom? No Receita de Família. A Kátia Marques é doceira e você pode fazer contato pelo Instagram, que é arroba docesmensageiros. Porque todos os doces, gente, vem com uma mensaginha assim, olha, sempre bonitinha pra você refletir, né? E também porque ela é publicitária e ela é tudo de bom. Olha o capricho dessa mulher, cada embalagem linda, tudo criado por ela, viu? Parabéns, Kátia! De nada, obrigada a vocês pelo convite, obrigada, sempre que vocês quiserem. Pode deixar que a gente te chama. Fica aqui comigo porque a gente encerra o APTV de hoje, uma excelente semana pra você. Fique com Deus, pode rever as matérias lá no nosso site, as receitas, aptv.com.br. Um super beijo pra você e pra toda a sua família. Tchau, até a próxima semana. Tchau!